Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um Cabeça Pra Cima, o meu momento delícia de todo dia, que é o momento de estar com você conversando sobre temas relevantes e que fazem diferença no nosso dia a dia. Obrigadíssima pela sua companhia, é uma delícia poder estar aqui com você. Obrigada também pela sua participação nas nossas redes sociais, mandando inclusive sugestão de temas, mandando a sua opinião sobre o que fazemos aqui. Não tem nada mais gostoso do que poder ouvir de você, ver ali escrito nas nossas redes sociais que a gente tem abençoado a sua vida. Essa é a nossa missão, a gente está aqui pra isso, pra poder levar o amor de Jesus até você sobre os mais diferentes temas que conversamos. É assim que a gente acredita na divulgação do amor de Jesus, na proclamação do Evangelho de Cristo. Falando de coisas boas, falando de vida plena e abundante, falando de qualidade de vida. E vocês que nos acompanham já sabem muito bem disso, e de repente você que está nos acompanhando hoje pela primeira vez, quem sabe, talvez ainda não saiba, mas o que a gente faz aqui, a gente não faz sozinho. Nós temos um grupo de pessoas que nos abençoam, que oram por nós e que contribuem financeiramente pra que a gente possa estar aí no ar 24 horas por dia, conversando com você, levando o amor de Jesus até você. É por isso que a gente aqui nunca se cansa de agradecer aos nossos queridos semeadores de boas novas. E orar também por você, querido semeador, pedindo ao Senhor, primeiro, que ele mantenha acesa a chama de semear no reino de Deus, acesa no seu coração. Pra semear aqui na boas novas ou em qualquer lugar que você considere relevante pra a obra, pra que seja realizada a obra do Senhor. E orar também pra que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Te dê paz, tranquilidade e muitas alegrias. O mesmo desejo a gente estende a todos vocês que nos acompanham aqui, no Cabeça Pra Cima, em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Muito bom, sempre muito bom estar com cada um de vocês. Do programa de hoje a gente vai conversar com você sobre estresse. É, a gente quer chamar sua atenção pra esse problema que já vem sendo considerado, na verdade, como uma doença das mais críticas no século. Porque pela abrangência de problemas, pela abrangência de sequelas que ela pode, que o estresse pode trazer pra o nosso dia a dia, pra nossa vida como um todo. Mas hoje a gente quer também particularmente chamar atenção pra uma questão. Será que o estresse, ele realmente provoca ou acelera a úlcera e a gastrite? É uma grande pergunta que a gente vai trabalhar durante o programa de hoje com os nossos especialistas. Começamos com o nosso informativo. Trabalho, filhos, contas e trânsito. Esses são alguns dos fatores que podem levar uma pessoa a sofrer de uma síndrome que já é considerada como o grande mal do século. De acordo com o levantamento realizado pela Organização Mundial de Saúde, o estresse atinge cerca de 90% da população mundial. O cenário ainda, segundo a pesquisa, está associado ao desenvolvimento de uma série de doenças, como câncer, depressão, diabetes e hipertensão, entre outras. Um levantamento da Associação Internacional do Controle do Estresse apontou o Brasil como o segundo país com o maior nível de estresse do mundo. De cada 10 trabalhadores, 3 pelo menos sofrem da chamada síndrome de burnout, esgotamento mental intenso causado por pressões no ambiente profissional. Ainda no Brasil, uma pesquisa mapeou o estresse pela idade das pessoas. E a surpresa foi com o nível de tensão que têm vivido os jovens com menos de 23 anos. Em estresse, eles só perdem para a geração seguinte, aquela que tem menos de 37 anos. Segundo os pesquisadores, é que nessa idade as pessoas estão no mercado de trabalho e no processo de busca da estabilidade financeira, profissional e também nos relacionamentos pessoais. Pois é, né gente? Um tema e tanto. Muitas vezes a gente está acostumado a pensar no estresse aí, como aquela questão da intolerância, da falta de paciência. Só que isso é um único aspecto do estresse. Ele provoca muitas outras coisas, como vocês já puderam perceber aí no nosso informativo e tem trazido sérios problemas para todos nós no dia de hoje. E olha, é bom a gente aprender a lidar com ele, né? Porque é daqui para frente as coisas podem piorar. E se a gente não souber lidar com o estresse, nós vamos ter muito mais problemas. É por isso que a gente quer chamar a sua atenção para essa questão hoje. E um problema que também tem aumentado muito na população, a questão da úlcera e da gastrite. Será que o estresse realmente acelera ou provoca úlcera e gastrite? Vamos ouvir. Vamos ouvir os nossos especialistas. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Ronaldo Carneiro dos Santos. Ronaldo é gastroenterologista. É também membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. É mestre pela UERJ e também sócio da Biomais Saúde. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, eu que agradeço, Celeste. Isso aí, né? Biomais Saúde tem estado bem presente aqui com a gente, falando sobre temas variados. Prazer em receber vocês, viu? Me agradeço. Mais uma vez em nome da Biomais. Obrigado. Isso aí. Também conosco é a Marcela Rangel. Marcela que é especialista em inteligência emocional e psicologia positiva. Ela também é coach, escritora. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. É um grande prazer estar aqui. Isso aí. E completa o nosso time de hoje, o Jorge Furtado, nutricionista clínico, personal diet, membro do Centro Mindfulness de Redução do Estresse. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. É uma ótima oportunidade de estar aqui. Um prazer imenso. Isso aí. E aí, né? Já tenho trabalhado com redução do estresse, tudo a ver. Muito bom poder a gente contar com especialistas como vocês. É impressionante, né? Porque o mundo, na tendência que a gente está vendo, parece que tudo está muito mais agitado. As coisas acontecem em uma velocidade, parece que maior. Ninguém tem tempo para nada, mas é ambiente absolutamente propício para o crescimento do estresse, não? Sim. Com certeza. O estresse hoje em dia tem sido um mal muito grande, né? Assim como passou no break ali, o Brasil ocupa o segundo lugar do ranking de países com mais pessoas com estresse atualmente. E o estresse está associado a vários tipos de doenças, como diabetes, hipertensão, obesidade. E que muitas pessoas não sabem que a alimentação influencia muito nesse processo de estresse. Tanto para a melhora do estresse, quanto para prejudicar, potencializar o estresse. Aham, aham. E a alimentação? Eu, por exemplo, meu ponto fraco é o estômago. Qualquer coisa eu sinto, é o primeiro lugar que eu sinto, né? Logo faz diferença. Então, eu entendo muito bem disso, entendeu? Eu entendo muito bem disso, né? E aí, como que vocês veem dentro dessa tendência mundial? A gente está falando, na verdade, a gente está falando de mundo, né? Quando a gente pensa no Brasil, a situação que a gente vive no Brasil, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, pior ainda, né? É um ambiente que parece que empurra todo mundo, crianças, adultos, para situações de estresse. O ambiente psicossocial determina muitas doenças, né? Então, há pouco, como o Jorge falou, a gente viu a representação, o impacto do estresse em doença cardiovascular, em doença, em câncer, né? Em outros tipos de manifestações neuropsiquiátricas. E o mais curioso de tudo, Celeste, é imaginar que o estresse seria um mecanismo fisiológico, natural, que o Papai do Céu criou, de forma que a gente pudesse saber lidar com momentos em que a gente se sentisse, de certa forma, sob risco de algum evento, mas, obviamente, que é um evento que era para ser transitório, né? Lá na pré-história, lá quando deparavam-se com um bicho, com um animal, o estresse, ele proporciona algumas alterações metabólicas, hormonais, que faz com que o indivíduo ficasse protegido de alguma forma, conseguisse correr, conseguisse defender. E o que aconteceu ao longo desses milhares de anos foi que o estresse, ele começou a ter um nível de acúmulo em termos do nosso dia a dia, que ele passou a permitir o desenvolvimento de doenças cada vez mais importantes na nossa sociedade, né? E eu, como gastroenterologista, venho falar um pouquinho dessa experiência para o trato gastrointestinal, mas não há dúvida que o estresse, ele está envolvido na gênese, na causa de diversas doenças e, por isso, deve ser tratado de forma cada vez mais enfática e no meio da saúde. E a gente está falando o tempo todo aqui de estresse, já assim, né? Mas é bom a gente dizer, como você salientou agora, que o estresse, ele tem o seu lado bom, né? Uma pessoa que não se estressa nunca também é complicado, né, não? É complicado. É complicado. O estresse, ele está ligado diretamente também ao desequilíbrio emocional, né? E tudo que é... eu sempre falo isso, é muito importante. Tudo pode ser bom ou ruim, tem que ter equilíbrio. Tudo que é em excesso, né, a causa é um estresse muito elevado. Então, se a pessoa, ela tem o estresse no momento certo porque está sob ameaça de alguma coisa, está alertando ela de alguma coisa que pode vir a acontecer, tudo bem. Mas hoje não, hoje o estresse, ele toma conta da vida das pessoas porque elas não conseguem gerir as suas emoções, os seus sentimentos, né? No seu dia a dia, diante de problemas no trabalho, em casa, algumas metas que tem que cumprir, as pessoas acabam deixando sentimentos e emoções, ansiedade, o medo toma conta. Verdade. Eu estava ouvindo hoje de manhã, aqui no Rio de Janeiro vai ter um evento artístico, né? Com mais de 15 autores de poesias e tal, eles vão fazer apresentações dos seus versos e tudo. E uma das escritoras, ela estava falando da importância, por exemplo, da poesia como um mecanismo, né? Aí no trato da questão da intolerância, por exemplo. A intolerância, que é um dos fatores, por exemplo, que é muito gerador de estresse, né? A gente se irrita com tudo, a gente, tudo é para ontem, tudo tem que ser do jeito da gente, tudo... E essas coisas, elas vão... só o que a gente pensa é o que é certo, e aí de repente isso vai trazendo uma carga emocional muito grande e que tem que sair por algum lugar, né? Tem que sair por algum lugar, né? Falando do estresse ainda, vocês já falaram de várias doenças decorrentes do estresse, mas muitas vezes a gente tem também... Queda de cabelo pode ser decorrente do estresse? Sim. Pode. O que mais? Pode. Manchas na pele, que inclusive a vitamina C, ela age diretamente na redução desses sintomas do estresse, que é a mancha de pele, a queda de cabelo, entre outros mais. Existe uma doença que é pouco conhecida em âmbito nacional aqui no Brasil, se chama síndrome da fadiga crônica. Isso talvez represente muitas das queixas de grande parte da população, que é um indivíduo que é taxado, inclusive, como preguiçoso, vive com dor, vive cansado, né? E isso é comprovadamente, através de artigo da literatura médica, demonstra-se nos Estados Unidos, isso é alvo, inclusive, de investigação do governo para avaliação de fato se o paciente é portador dessa doença ou não, que tem total relação com estresse, ansiedade, depressão. E esse indivíduo fica limitado do ponto de vista funcional em função de manifestações clínicas mesmo. Cansaço, dor muscular, dor articular, né? Então, como os colegas disseram, a gente quando pensa em estresse, pensa só no aspecto psicossocial da coisa, mas a manifestação clínica, as dores propriamente ditas, estão muito relacionadas ao estresse. Eu fico pensando que, inclusive, o processo de ensino-aprendizagem, ele pode ser altamente afetado, né? Por cargas de estresse. Hoje, a gente vive uma realidade aqui no Rio de Janeiro, onde, por exemplo, 20, eu estou falando, por exemplo, 500 vezes, mas é, nós estamos com cerca de 22 mil crianças paradas, né? Sem poder entrar em salas de aula por conta da violência, por conta da falta de segurança aqui no Rio de Janeiro. Crianças que estudam sob pressão contínua, né? Que condição essas crianças têm de realmente absorver qualquer coisa, né? De ensino. E que impacto na formação, né? Desses trabalhadores futuros, né? E é uma questão que nos chama a atenção. Quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de questões médicas, hospitalares. A gente está falando dessa questão mais ampla, né? De segurança, qualidade de vida, alimentação, como vocês já colocaram também. É um conjunto de coisas que levam à saúde, né? E que, por isso mesmo, a gente tem que ter atenção para elas. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo e vou dar essa paradinha e a gente volta. Eu queria entender com vocês como é que a gente consegue perceber que uma pessoa, ela está estressada. Quais são os indícios? Quais são os sintomas que uma pessoa apresenta quando ela está sob estresse? Tá legal? Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. A gente falando hoje aqui sobre estresse, como que o estresse, ele pode acelerar doenças no nosso organismo, pode provocar, por exemplo, a úlcera e a gastrite. A gente ainda não chegou nessas duas, mas vamos já já chegar. E a nossa pergunta do momento, né? Como é que, quais são os primeiros sintomas? Como é que a gente percebe que uma pessoa está estressada? Porque, normalmente, a gente pensa que é isso. Aquela que você fala com ela, pá, a pessoa parece que tem pavio curto, né? Fica irritada e tudo. Mas, às vezes, a pessoa não faz nada disso, mas ela pode estar estressada, não é? Sim, além desses sintomas aí da raiva, né, que é bem visível em cada um, também tem questões de insônia. Também a pessoa pode estar perdendo sono, não consegue administrar bem o seu dia a dia. A agonia também é um sentimento que demonstra que a pessoa, ela vive em constante agonia também, é o estresse elevado. Quando a gente não consegue administrar bem todos os nossos sentimentos, isso cada vez mais aumenta o estresse no dia a dia da pessoa. E também sintomas, tanto físicos quanto psicológicos, né? Que a pessoa pode ter ali e demonstrar para muitas, tanto no trabalho quanto em casa. A pessoa deixar de conseguir, de completar algum objetivo, de completar algo, tarefas, ela acaba aumentando esse estresse. O corpo vai demonstrar, o nosso corpo é muito, ele mostra o que a gente realmente é por dentro, né? Então, vira uma panela de pressão a ponto de explodir. E tem pessoas que guardam muito isso, né? E acabam ficando isoladas. Elas acabam se afastando, deixando de praticar algumas coisas e acumulando isso. E isso pode causar a doença, né? Que são várias, principalmente a gastrite, a úlcera. Com certeza é uma demonstração enorme do estresse. A maioria das pessoas que estão estressadas, elas demonstram esse tipo de doença, né? Ligada à gastrite. Então, além desses sintomas psíquicos, né? Também tem os sintomas queda de cabelo, né? Físicos, né? Da pessoa, tem pessoas que apresentam alergia no corpo. Tem pessoas que acabam também indo para o lado da alimentação. Se alimentam de fome. Não, e muito café, muitos tipos de alimentação que não são adequados, né? A pessoa acaba se alimentando além do que deveria e com coisas que não deveria. Muito doce. Muito. Chocolate. Todo mundo corre para aquele chocolatinho, né? E o chocolate doce, né? Chocolate tipo um alivia, né? Dá aquela... Muitas pessoas acham que, ah, vou comer um chocolate, estou muito estressada. Ah, tem esse comentário. Ah, estou muito estressada. Eu mereço um doce. Eu mereço um chocolate, né? Muitas pessoas falam dessa forma. E aí vai trazendo. E aí o estômago, né? E acaba afetando outras... Além do que, eu acho que existe uma tendência de que a gente incorpore parte dos sintomas como coisas que são triviais. Ah, é normal você comer um bombonzinho. É normal. Meu déficit de atenção, a minha concentração estão alterados, mas é normal no ambiente que eu estou inserido aqui no trabalho. Então, eu acho que o acompanhamento por perto de pessoas que eventualmente conheçam, né? A forma de agir do indivíduo, familiar, um amigo próximo, costuma ser de onde vem as primeiras informações de que realmente o nível de estresse passou do tolerável, do aceitável, né? A gente sabe, eu sei que a Celeste é uma pessoa assim. Estou netando que de dois meses para cá, realmente ela não tem entregue os objetos a serem entregues, os produtos a serem entregues no trabalho dela. Ou ela não consegue dormir. Ou ela... A gente pede uma tarefa, o nível de concentração é abaixo. Então, muitas vezes, realmente, quem convive mais de perto tem mais instrumento para poder notar, antes das manifestações corporais, clínicas, propriamente ditas, algum indício de que aquele indivíduo atingiu um nível de estresse ou de ansiedade acima do considerado normal, fisiológico, ou até aceitável para o nosso dia a dia, como você muito bem comentou, né? Em que a segurança, a saúde, a educação, tudo está envolvido, as questões políticas envolvidas em toda essa conjuntura desfavorável e a gente acaba, de certa forma, nos tornando mais tolerantes àquilo que já é patológico, né? É verdade, é verdade, né? E é interessante o que você está colocando, Ronaldo, porque isso é uma dica boa, por exemplo, para o ambiente empresarial, né? Para a liderança, essa questão toda é boa para o ambiente escolar, né? Para os professores que, de repente, percebem que a criança começou a ter um comportamento diferenciado, né? Déficit de atenção, está conseguindo fazer o dever, está muito inquieta, serve para a família, né? Quando você percebe um comportamento diferenciado dentro de alguém, dentro de casa, em vez de você começar a brigar, dar castigo, essa coisa toda, dizer, opa, vem cá, vamos ver o que está acontecendo, né? Como é que está essa história. Estresse pode dar em qualquer idade, criança, adulto, ou ele respeita um pouco mais alguma faixa etária? Sim, em qualquer idade está suscetível ao estresse. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, ainda mais nesse mundo atual que vivemos, né? Onde o estresse está ali 24 horas por dia com a gente. Então, qualquer idade está suscetível. Uma coisa que eu queria completar, só o que eles disseram, a questão do doce. Qual o grande problema do doce? É que o açúcar acaba mascarando a questão do estresse, porque ele eleva muito o pico de glicemia no sangue, né? Muito rápido, o que dá uma sensação de relaxamento, de felicidade, sendo que logo depois cai muito rápido, aí que leva a uma fadiga, a um desânimo. Então, esse seria o grande problema do doce, por conta do açúcar, que não é só o açúcar refinado, que é a massa, os pães. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, com esses alimentos de baixo, alto índice glicêmico. Perfeito. Porque acaba mascarando essa questão do estresse, que as pessoas se sentem bem, né? Mas depois, consequência disso, vem o desânimo, vem a fadiga. Então, acho que é bacana. E eu acho que esse é um ponto mesmo, porque é fato que, né? É fato, não sei se físico, químico, psicológico, mas é fato que às vezes você está muito estressado, você come o chocolate, ele te ajuda, né? Te ajuda naquele momento. Você come um doce, você toma um café, muitas vezes, para algumas pessoas, né? Isso ajuda a dar uma quebrada, embora o café tenha toda a questão de cafeína, essa coisa toda, mas alguma coisa que você faz ali que ajuda naquele momento, só que depois isso tem outras consequências, tem outras sequelas, realmente, e é aí que a gente tem que olhar, porque a continuidade desses hábitos, eles vão trazer e mexer com a qualidade de vida da gente de uma forma pesada, sem dúvida nenhuma, né? O que é estômago estressado, gastroenterologista? Existem algumas terminologias leigas, obviamente não médicas, né? Estômago estressado, gastrite nervosa, que são muito comuns e utilizadas no dia a dia, né? Um estômago estressado é aquele indivíduo que tem, na realidade, um nível de sensibilidade na víscera, o estômago é uma víscera, o intestino é uma víscera, e o nível de sensibilidade daquele estômago é maior do que, para mim, do que seria para o Jorge, por exemplo, né? E a gente chama isso de hipersensibilidade visceral, ou seja, é uma víscera que é muito sensível. Então, aquela refeição do domingo, aquela feijoada do domingo, por exemplo, que para o Ronaldo seria uma coisa tolerável, entre aspas, para o Jorge, para o Marcela, por exemplo, não são, porque ele, por uma série de motivos, né? De questões fisiopatológicas, de questões médicas, aquele indivíduo tem uma tendência a não tolerar bem determinados tipos de alimentos, determinados tipos, eventualmente, medicações, mas a gente está falando de alimentos em especial, e isso explica porque o fulano de pau não pode comer, em hipótese alguma, leite ou derivados de leite, ou glúten, ou porque ele distende o abdômen, e obviamente que isso, para o não médico, para o não profissional da área de saúde, vai entrar nesse bolo de estômago estressado, né? De má digestão, que a gente chama, do ponto de vista médico, a gente chama de dispepsia, que é o bolo de todas essas queixas. Má digestão, empazinamento, empachamento, retardo no esvaziamento do estômago, então aquela sensação de que meio dia almoçou, e às seis horas, na hora do jantar, ainda sente que está tudo ali parado, e isso é extremo, são queixas muito frequentes nos consultórios, nos ambulatórios. Aí a pessoa se sente assim, vai lá, toma um negócio lá de... Toma um sal de fruta. Toma um sal de fruta. Exato. Toma um chá, é de certo. Toma o que tiver em casa, né? Toma o que tiver, passa aquele mal-estar e depois ela não liga mais para a história, né, e vai embora, e vai embora. O legal colocar aqui também, que quanto mais o... Quanto mais estresse, né, quanto mais a pessoa está estressada, mais irritado o estômago fica. O que que acontece? O estresse acaba liberando o cortisol, né, e a adrenalina, que eles agem diretamente na questão do estômago, aumentando o suco gástrico, acho que você pode até falar melhor disso do que eu, aumentando o suco gástrico, que vai, como é que eu posso dizer, atrapalhar nessa mucosa, nessa proteção que nós temos da parede do estômago, que vai gerar essa dispepsia, né, que é a má digestão, a azia. Então, uma coisa está relacionada à outra, acho que isso é bem bacana dizer. E, assim, o estômago é mesmo esse órgão mais sensível à questão do estresse? É ele o primeiro que reage tanto a questões emocionais quanto a questões, eu vou chamar de físicas, alimentares, etc? É o estômago mesmo que... A gente não tem nenhum trabalho na literatura médica que meça qual é o órgão que mais, vezes, vamos dizer, é suscetível a um tipo de alteração como essa. Mas não há dúvida, até por conta do que a gente sabe em termos estatísticos, né, gastrite, doença ulcerosa, pépticas, úlceras, são queixas das mais frequentes, não só no gastroenterologista, no clínico, uma complicação eventual numa emergência, uma hemorragia digestiva, porque uma úlcera rompeu, né, uma úlcera perfurou, melhor dizendo, isso acontece com muita frequência. Mas, como a gente falou desde o começo, o estresse, ele representa alterações em todos os órgãos e, eventualmente, tecidos. Então, cefaleia, dor de cabeça, talvez seja um exemplo, né, as cefaleias tensionais são muito relacionadas ao estresse. E falando do trato digestivo, por exemplo, o intestino também tem muita repercussão. O impacto no intestino talvez seja na mesma monta, na mesma quantidade que no estômago. Então, as diarreias associadas ao estresse, ou eventualmente até constipação, a prisão de ventre associada ao estresse, são eventos que talvez sejam tão frequentes quanto as gastrites e úlceras no consultório médico. Perfeito. Vocês concordam com essa questão de que o estresse, ele pinta aí como uma das doenças mais críticas, uma das piores doenças do século, ou isso tem um pouco de exagero? Eu acredito que sim. Está ligado diretamente à ansiedade, né, que é o mal, todos dizem, o mal do século. O estresse está muito ligado a isso, porque as pessoas cada vez mais sofrem, principalmente a gente aqui no Rio de Janeiro, com a violência, com questões de desemprego também, as pessoas sempre estão muito preocupadas hoje no ambiente organizacional, se elas vão ser demitidas ou não. Então, elas sofrem uma pressão muito grande e não conseguem lidar com essa pressão, porque quando a gente consegue gerir melhor isso, a gente passa por situações difíceis, que é normal, vai acontecer sempre. A gente sempre está suscetível de algum obstáculo, de dificuldades, mas a maioria não consegue. Não consegue gerir a sua emoção e isso causa muito estresse, porque o que toma conta é o medo, é a ansiedade. Realmente o mundo está assim, não é só aqui no Rio, no Brasil, né. Todas as pessoas vivem um momento muito conturbado e sem controle de si próprios. E na verdade, talvez esse seja o grande lance, né, porque eu até já falei, daqui pra frente o mundo vai continuar cada vez mais agitado, os riscos, etc, eles vão continuar acontecendo, você pode estar, viagem de férias, chega, agora a gente pode dizer em Paris, na Alemanha, em Londres, na Espanha, etc, você está passeando e de repente, vupt, né, um acidente que veio não sei de onde e isso pega todo mundo. Explode em pessoas, né. Explode em pessoas, né. Você pode estar andando na rua e de repente uma bala perdida, que acontece o tempo todo aqui, você tem mil situações e você está sujeito a isso e isso é incontrolável. O que que a gente efetivamente pode controlar? A gente, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a forma como a gente lida com isso. A gente pode entrar em pânico, ficar preso dentro de casa, achando que dentro de casa não vai acontecer nada e não é por aí, ou a gente pode enfrentar esse medo, reagir, né, e a luta e começar a dominar essas consequências de tudo isso no nosso organismo efetivamente. Eu já preciso ir para o intervalo, vou dar mais uma paradinha e eu queria saber se efetivamente esse estresse que a gente tanto está falando aqui, ele pode ser um causador de úlcera e de gastrite ou na verdade ele só é um acelerador, né. Como é que é essa questão e afinal de contas vamos falar como é que a gente lida com essa história toda, né, como evitar, como lidar com o estresse, já que esse é o segredo da história, tá bom? Mas vamos para o intervalo. Isso aí gente, hoje com especialistas super bacanas aqui com a gente, né, a gente conversando sobre estresse e sobre consequências desse problema que na verdade já tem sido considerado mesmo o mal do século, que todos nós estamos sujeitos a ele e que é importante a gente entender como é que ele funciona para que nós possamos enfrentar. O primeiro ponto para qualquer mobilização de uma pessoa é ela entender como é que isso acontece. O segundo é ela aceitar que ela está vivendo a questão do estresse, né, por aí? É por aí, até porque, embora a notoriedade do estresse hoje em dia, por outro lado, existe uma banalização do estresse também, né, de se ignorar uma situação clínica, médica, de saúde e de âmbito social também, que ela pode repercutir de todas as formas que a gente falou aqui nesse período. Então, é comum, é, mas o fulano de tal é tão estressado, por que ele não toma um remedinho e quando na realidade isso é um ato de subestimar, subvalorizar uma queixa que é a base de muitos dos problemas, né? É, a gastrite, por exemplo, ela é uma doença sabidamente multifatorial. Então, são vários elementos que no final das contas culminam naquela alteração, seja gastrite ou seja úlcera. Então, é, como os colegas disseram, má alimentação, né, uso excessivo de medicamentos, sobretudo de anti-inflamatórios, analgésicos, que todos nós usamos quando a gente tem uma dor de cabeça, quando inflamou um dente ou tomou uma pancada na perna, no joelho, toma cinco dias de anti-inflamatório, não que não seja necessário em determinados casos, mas todo mundo tem dois, três tipos de anti-inflamatório em casa e faz, assim, seu uso eventualmente sem a ajuda de um médico ou de um profissional da área. Então, é uma doença de uma conjunção de fatores, mas não há dúvida nenhuma, né, isso há alguns anos e cada vez mais se tem evidência, estudos demonstrando claramente isso, inclusive de acompanhamento de pacientes ao longo de 10 anos, de 20 anos, que o estresse é um elemento crucial no surgimento, por exemplo, de uma gastrite e de uma úlcera. Salva a situação, por exemplo, eu, Ronaldo, não tenho problema de saúde nenhum, né, e aí tomei uma pancada no joelho, jogando futebol, fazendo uma atividade e tomei 10, 15 dias de anti-inflamatório. E aí desenvolvi uma gastrite com uma erosão machucada no estômago, né, diagnosticado por endoscopia, isso é uma gastrite aguda, obviamente condicionada a esse momento de vida e a essa minha, esse meu ato de usar a medicação. Tirando essas situações pontuais, né, um indivíduo que foi operado no hospital, né, e aí o nível de estresse metabólico, de estresse no pós-operatório, na recuperação, desenvolve lá uma gastrite, eventualmente até com sangramento. Mas tirando essas situações pontuais, Celeste, via de regra, é uma doença que ela tem um histórico, né, uma doença arrastada. Então soma-se o nível de estresse acumulado, com uma alimentação ruim, né, com outros elementos, né, com a presença da bactéria H. pylori, né, que é uma bactéria, isso seria tema de uma pauta só, porque é um tema muito importante, enfim, e tem muita coisa, muito longo, mas o fato é que o estresse é um elemento fundamental, hoje em dia se tem clareza disso, no desenvolvimento desse tipo de doença, que é o nosso foco hoje aqui. Gastrite e úlcera são doenças crônicas? São doenças crônicas na maior parte dos casos, Então, eventualmente, você não tem como tirar alguns elementos que não só papai do céu poderia nos... Por exemplo, idade. Conforme o indivíduo vai ficando mais velho, ele vai aumentando a suscetibilidade e os riscos, até por envelhecimento da própria mucosa do estômago, exposição a mais medicamentos, né, e por aí vai, ele vai aumentando a chance de desenvolvimento da doença. Para a disposição genética, é uma coisa que a gente também não muda. Você está lá no meu DNA, que a minha família já tem um histórico de determinadas doenças, e isso a gente não vai mudar. Então, isso caracteriza a cronicidade da maioria dos casos. Agora, existem situações que são pontuais, como essa que eu acabei de exemplificar, né, uso de anti-inflamatório, né, é um paciente que tem a bactéria, não tratou a bactéria. Então, em alguns momentos, a doença pode ser crônica e ter uma agudização, é um surto da doença, né. Você sabe que você tem uma gastrite crônica, que ela é controlada, com medicamentos, com bons hábitos de vida. Em algum momento, você ali tropeçou nos seus cuidados, e aí você tem a crise de dor, eventualmente, até com complicações mais severas e mais graves. Aham, perfeito. E assim, né, a gente falou, eu fiz essa colocação lá atrás, mas eu acho que eu acabei não passando, explorando um pouquinho mais ela. E eu queria voltar num aspecto ainda, antes da gente falar em como lidar com essa questão do estresse, entender como que a própria questão da inteligência emocional pode nos ajudar nesses momentos, né. Mas, de novo, a gente sempre pensa no estressadinho, como aquele que explode, como aquele que tem as reações, né, mais de irritação, etc. Mas a gente pode ter pessoas que elas são absolutamente calmas, que elas não falam, e elas podem ser profundamente estressadas, não pode não? Com certeza. Internamente, né. São vários fatores que desencadeiam o estresse, e as pessoas podem não passar isso para as outras, como geralmente acontece. Então, tem aquelas que demonstram mais o estresse, e outras que guardam mais para si, mas que também sofrem as mesmas consequências desse tipo de estresse, né, em si. E aí, o que que pode ser mais problemático? A gente explodir ou a gente engolir? Eu acho que depende muito do grau que isso ocorre, se é da rotina da pessoa, porque estresse hoje em dia todo mundo tem. Os pacientes, eu questionaram com eles, e é muito difícil não ter ninguém que não seja estressado. Então, acho que vai depender muito do grau que isso ocorre, da intensidade, se é uma coisa contínua, que aí sim vai desencadear essas séries de fatores de doenças, como hipertensão, diabetes, como eu já havia falado, gastrite, úlceras. E só lembrando, né, como já foi lembrado aqui pelo Ronaldo, que o estresse é bom. Ele faz parte da nossa vida. A gente precisa dele para enfrentar diferentes situações. Normalmente, diante de uma coisa nova, né, a gente tem aquele momento de estresse. E quem não tem, a gente deve até ficar preocupado. A pessoa que, né, chega para enfrentar um novo, vai, né, tem um desafio, pá, 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 e não sente, não tem nenhum tipo de estresse, opa, também deve dar uma olhadinha aí, porque pode ter alguma coisa errada, né. A gente fala do cortisol, da adrenalina, né, dos hormônios. Esse que é o grande problema. É, como se eles fossem vilões, mas na realidade, se eles não fossem produzidos nesse momento de pico, nós não teríamos o mecanismo para lidar com essas situações que você acabou de mencionar, Celeste. Então, de fato, ele é importante, embora seja tratado como vilão, mas eu acho que a sociedade é um monstro que estava ali quietinho, e a sociedade acabou dando corpo a esse monstro, de uma forma pejorativa, de uma forma ruim, em função de tudo que a gente falou aqui. O importante é o equilíbrio, né. O que acontece? A pessoa, tudo é, quando é em excesso, não é bom. Mas se você tem o seu estresse ali naquele momento, que é necessário, tranquilo. Então, eu acho que o segredo aí é o equilíbrio. Da mesma forma, a ansiedade, qualquer sentimento e emoção, é importante para a nossa vida. É para sinalizar alguma coisa, é para nos ajudar. E é esse que é o importante, é você olhar para isso e procurar o lado bom. E as pessoas, geralmente, olham e já se apavoram e perdem o controle. Então, é muito importante, sim, só que com equilíbrio. Completando, complementando o que ela disse, o grande problema é o excesso. Assim como qualquer outro hormônio, qualquer outro nutriente, o excesso é o que é prejudicial. Então, a gente tem que manter uma modulação hormonal. Nem tanto o excesso quanto a deficiência. Tem que estar sempre ali modulando. Essa é a beleza da vida, né? Essa é a beleza da vida. A gente tem os nossos momentos de calmaria, tem os nossos momentos de agitação. Esse negócio de tudo muito linear é muito complicado, né? É difícil. É gostoso quando você pode viver os momentos de alta adrenalina e quando você pode ter os momentos de paz, de relaxamento. Isso vai dando esse balanceado na vida da gente, vai trazendo equilíbrio para tudo, efetivamente para tudo. Eu acho que, de fato, esse é o grande jogo da vida, né? A gente poder lidar com as adversidades, com as calmarias, com as coisas boas, com as coisas ruins e poder seguir a vida em frente. Quando uma pessoa tem a questão da úlcera ou da gastrite e muito provocado pelo estresse, ela faz todo um tratamento. Mas se ela não cuidar desse estresse, ela vai ficar boa? Exato. Geralmente, os quadros crônicos têm relação com a não retirada dos fatores que levaram aquele indivíduo a desenvolver a doença. Então, se ele não eliminar aqueles fatores, fatalmente a gastrite, ela é uma doença que tem como característica o fato dela ser uma doença crônica. Então, se o indivíduo não para de fumar, se ele bebe bebida alcoólica em quantidades acima daquelas ditas aceitáveis, né? Muito embora isso seja questionável, porque esse aceitável é de um grau de subjetivismo enorme. Ele não faz atividade física, ele não dorme bem, ele não consegue gerenciar o seu tempo, ele não tem inteligência emocional suficiente. Ele não se alimenta da melhor forma a evitar os alimentos que nitidamente provocam essas alterações sobre as quais o Jorge falou, né? Aumenta a secreção do suco gásco por conta do estresse contínuo, aumentando o cortisol, aumentando a adrenalina. Isso diminui a barreira que faz uma proteção do estômago, que é um muco que protege o estômago, né? Isso torna o indivíduo com o estômago mais sensível, né? A percepção dele de dor é muito mais sensível do que a nossa. Então, uma série de elementos que, se de fato ele não retirar, a doença fica ali quietinha, o paciente se entope de antiácidos. Eventualmente até fazem o tratamento que deveriam fazer, mas é aquele efeito sonfona semelhante ao paciente obeso que está tratando obesidade, mas não está cuidando do aspecto cognitivo, do aspecto emocional, se reeducando enquanto indivíduo na sociedade. Então, não mudou o estilo de vida fatalmente. A gastrite, a úlcera, são doenças que tem uma, duas, três, quatro surtos e momentos que são flagrados. Ou por uma complicação grave, né? A gente sempre torce para não acontecer, mas eventualmente o paciente protela, protela e chega no hospital com uma hemorragia digestiva grave, botando sangue pela boca, ou pelo exame de endoscopia digestiva alta, que é o que alguns pacientes chegam no consultório com uma bolsinha com 30, 40 exames, né? Ao longo da sua vida, porque de fato ele não soube naquele período tentar cortar a base do problema, do ponto de vista alimentar, dietético, do sono, do estresse, desses elementos que estão relacionados às doenças. Como lidar com essas questões no mundo atual, no Rio de Janeiro, no Brasil atual, no Rio de Janeiro atual? Como, em que medida a inteligência emocional nos ajuda? O primeiro ponto é identificar o que causa o estresse. Quais são as atitudes e ações que a pessoa está tendo, leva ela a ter o estresse elevado. Ela identificar isso é muito importante, esse é o primeiro passo. E olhar para isso e fazer uma análise. Será que realmente eu preciso ficar estressada? Será que vai mudar eu ficar estressada por causa disso? Uma das dicas que eu dou, eu acho muito importante para quem tem muito estresse, é trabalhar com a positividade. Um exercício de gratidão também é muito importante. A pessoa que está num momento ali, que se percebeu, percebeu que, nossa, estou muito estressada, pensa em algo bom que você é grato. Faz esse exercício todo dia de pensar em algo bom e agradecer. Isso vai aliviando. Outras coisas também, um trabalho de respiração. Atividade física é muito importante para você evitar. Ali eu acho que é onde você descarrega bastante o estresse, fazer uma atividade física. Mas atividade física que você gosta, que te dá prazer. Porque se você for para uma academia, for para algum lugar, obrigado, você vai ficar mais estressado do que eliminar isso. Então, você tem que fazer uma atividade física que te dá prazer. A meditação é algo que eu pratico e eu indico muito a todos os meus clientes. É algo que realmente é muito eficaz. Eu falo isso porque eu pratico. E está sempre fortalecendo a positividade dentro de você. Porque quando você passar por aquele momento, você vai olhar para aquilo de uma outra forma. Você vai conseguir gerir as suas emoções. Você vai entender por que que... Ah, eu estou reagindo assim, mas eu posso reagir de uma outra forma. Perfeito. Perfeito. E aí, para fechar esse bloco dentro da fala da nossa Marcela Rangel, eu vou deixar um versículo para você que eu gosto muito. A gente tem falado muitas vezes aqui. Mas, para lidar com tudo isso, traga à sua memória coisas que podem lhe dar esperança. Isso é um grande remédio para o estresse. Tá bom? Vamos para o intervalo. A gente volta já. Isso aí, gente. Muitas vezes isso, né? Um tema que a gente conversa sobre ele, uma reflexão pela qual a gente passa, pode ser de total utilidade. Muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, pressionado por tantas questões que a gente não sabe nem identificar de onde vem. E aí, uma conversa boa, uma reflexão significativa, nos ajuda a perceber. O que é isso? Caramba, eu estou deixando me dominar pelo estresse? Olha o que isso está acontecendo. E é o que você falou, né? Será que vai adiantar mesmo eu ficar estressado? O estresse vai me ajudar a resolver ou a piorar a situação? E aí, vamos recorrer a mecanismos significativos, né? Coisas que podem, de fato, nos ajudar a enfrentar esse tipo de problema. Sua colocação. Então, o que é importante na redução do estresse é a alimentação. A alimentação pode tanto potencializar os efeitos do estresse quanto trazer benefícios, reduzir. Então, eu aconselho sempre para os meus pacientes que a alimentação deve ser uma alimentação balanceada, equilibrada, procurar fazer uma reeducação alimentar acompanhada por um profissional da área, né? Um nutricionista. E porque existem nutrientes, magnésio, manganês, que auxiliam na redução do estresse. As vitaminas do complexo B estão presentes em carnes, em laticínios. Também tem um estudo recente agora que mostra que as vitaminas do complexo B, quando inseridas na dieta, podem reduzir até 20% dos sintomas do estresse. Então, isso é uma questão muito bacana que vale a pena ser colocada aqui. Tem a questão do ômega 3, que também ajuda na redução do estresse. A castanha, as oleaginosas, em geral, auxiliam muito na redução, na prevenção do estresse. Apenas uma castanha do Pará por dia já faz uma diferença enorme, porque ela é rica em antioxidantes, vitamina E, selênio. Então, acho que a alimentação, hábitos alimentares, né? Faz total diferença nesse quesito. Com certeza, com certeza, né? E, às vezes, além de tudo isso que você falou, um chazinho, assim, bacana, que ajuda a dar uma relaxada, né? Uma relaxada, um chá de carameu. É, uma boa leitura, né? Você fazer, ler e meditar na palavra de Deus, muitas vezes vai ajudar você a saber que ele está no controle de tudo, a te relaxar e te dar força para seguir a tua caminhada, né? É verdade. Pegando essa... É muito importante o que a Marcela e o Jorge disseram, porque, por exemplo, isso são os aspectos benéficos de uma nutrição ideal. Ah, sim. E, hoje em dia, a gente tem, recentemente, um estudo em inglês mostrou que, ao longo dos últimos 10 anos, o índice de homens, né? O gênero masculino, que até então essas doenças relacionadas à parte nutricional eram muito tidas como doença da mulher. Agora, bulimia nervosa, anorexia nervosa, né? São doenças, sempre com compulsão alimentar, tratadas como doença de mulher, aumentaram exponencialmente no sexo masculino, por conta de um problema que você estava dizendo, né? Hoje em dia, convencionou-se, padronizou-se de que o homem saudável é um homem todo musculoso, forte, e aí ir à academia passa a ser uma obrigação a mais, o que gera estresse. Comer alguns alimentos, tomar alguns produtos, né? Para poder ficar mais forte, convencionou-se que isso é de bom tom para poder ficar mais forte. Isso impacta diretamente, não só no surgimento de doenças gastrointestinais, mas também na ocorrência de distúrbios alimentares graves, né? Então, acho que esse é um tema que a gente ficaria aqui mais uma, duas horas falando, porque as coisas, elas se linkam a todo momento, né? Então, acho que é importante comentar isso. E, olha, você está tocando de novo aí num ponto que é muito bacana, que é esse novo olhar da sociedade para o homem, homem masculino, e do homem para si mesmo, né? Se percebendo como uma pessoa normal. O homem chora, o homem, ele se diverte, o homem tem fragilidades, ele não é aquela coisa, né? É o estereótipo que se criou ao longo da vida, e que, de repente, esse homem tem que ser o responsável por tudo, ele tem que ser aquele que resolve todos os problemas, não é nada disso. E aí, é muito bom a gente poder perceber que ele está buscando o médico, que ele está se tratando, está cuidando da beleza, está cuidando da saúde, né? E está entendendo que tudo isso faz muita diferença. Faz ele ser mais humano, né? Faz ele ser muito mais homem, inclusive. É verdade. Muito mais homem, inclusive, essa é uma das grandes vantagens que a gente tem no nosso tempo atualmente, né? Gente, uma delícia conversar com vocês, muitíssimo obrigada pela presença de vocês hoje aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Acho que um papo muito significativo. Eu acho que demonstra claramente que a abordagem multiprofissional, né? Do indivíduo que está padecendo de algum problema, seja ele do trato gastrointestinal ou não, Então, a abordagem é o que a gente procura fazer lá na Biomage, no nosso centro lá de reprogramação. Atendimento com o nutricionista, com o educador físico, com o médico, com o coach. Porque a abordagem individual, ela está fadada em sucesso na grande maioria das vezes. Então, acho que foi muito interessante poder trocar essa experiência aqui com os outros colegas profissionais e com você também, Sérgio. É isso aí, muito bacana, muito bacana. Obrigada mesmo a todos vocês. Isso mostra, mais uma vez, que a diversidade é o pilar, né? É da gente ter tudo melhor, né? A diversidade. Eu estava vendo hoje uma propaganda que foi na Alemanha. Um supermercado fez um negócio super bacana nesse sentido. Eles tiraram das prateleiras tudo que não era produzido na Alemanha. E aí, as prateleiras ficaram absolutamente vazias, né? Porque, absolutamente vazias não, mas com pouquíssimas coisas. Isso era uma forma de chamar a atenção da população para que nós precisamos olhar para o mundo como um todo. A gente precisa olhar para essa diversidade de pessoas e de coisas, né? As prateleiras ficam cheias quando a gente é múltiplo. A vida fica melhor quando a gente é múltiplo. A saúde fica melhor quando a gente também tem profissionais diferentes olhando e tomando conta de tudo isso. Obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada a você que está aí em casa e participou com a gente. A gente termina o programa com o Ministério no Santuário, cantando a boa música do programa de hoje. Paz. Hoje eu tenho algo a lhe dizer, tenho a solução para você. Quero apresentar-lhe um amigo que pode acabar com Deus sofrer. Tem todo o poder para salvar, tem todo o poder para curar. Tem nos céus e terra autoridade para os seus pecados perdoar. Hoje eu tenho algo a lhe dizer, tenho a solução para você. Quero apresentar-lhe um amigo que pode acabar com Deus sofrer. Tem todo o poder para salvar, tem todo o poder para curar. Tem nos céus e terra autoridade para os seus pecados perdoar. Se tu creres o fogo vai descer, o inimigo derrotado vai embora. O poder Jesus tem pra te vencer. Se tu creres o fogo vai descer, o inimigo derrotado vai embora. O poder Jesus tem pra te vencer. Vai, vai, vai embora. Toda doença vai embora. O fogo Santo está descendo nessa hora. O mundo poderoso vai curar. Vai, vai, vai embora. Toda doença vai embora. O fogo Santo está descendo nessa hora. O poderoso vai curar você. Quando ordenou o coxo andou. Com o seu poder o cego viu. Ordenou Moisés, toque nas águas. Na mesma hora o mar se abriu. Tem todo o poder para curar. Tem todo o poder para salvar. Tem nos céus e terra autoridade para os seus pecados perdoar. Se tu creres verás poder. Se tu creres o fogo vai descer. O inimigo derrotado vai embora. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.